Esse vídeo que eu vou fazer agora, explicar para vocês, às vezes eu faço muito vídeo que não tem sentido, que eu converso, converso, converso e não faço, a questão que eu chamando a atenção de vocês é para nós todos unir, eu não quero que vocês, vai só no meu YouTube não, eu quero que nós todos ajudem um ao outro, é isso que eu quero, eu não estou pedindo para mim não, vamos formar uma corrente no Kauai, se você está no Kauai tem um cara lá que está no YouTube, que tem um, vamos levantar ele para quando chegar mais tarde, eu sou Jorge Almeida, eu sou Jorge Almeida, eu estava doente, aquela planta me encurou, eu sou passou lá para mim, eu fiquei rico, porque eu fui lá nas plantas simples que curam, fiz fiz o YouTube, fiz uns trabalhos bonitos, fiquei rico, isso é importante, é importante, porque se nós não plantar, se nós não plantar, nós também não vamos colher, tem muita, porque para muita gente a vida é um inferno, porque desiste, nós não podemos desistir, se acabar tudo, se nós não tiver lugar para morar, nós temos que pensar assim, nós temos pelo menos a saúde, é muita frieza, acabar tudo e você pensar assim, nós temos que ter pelo menos a saúde, fica o recado aí, um beijão para vocês, fica todo mundo com Deus.